Desde setembro, outubro, por aí que eu vejo sites aí falando a respeito da MIUI 10 e dessa sua chegada nos aparelhos da Xiaomi. Eu como um grande fã da marca, tenho dois smartphones aqui para mostrar para vocês uma comparação entre a MIUI 9 e a 10 para vocês conhecerem as novidades, já que somente agora que vários modelos começaram a receber essa atualização e muitos ainda nem receberam. Então se você está pretendendo comprar um smartphone da Xiaomi, fica ligado aí para conhecer as novidades da nova interface. Galera, esse vídeo aqui é um resultado de uma enquete que eu fiz nos meus stories lá no Instagram. Então você pode me seguir lá, Jonathan Underline Simeone, para você conseguir ter acesso a conteúdo de bastidores aqui do canal e participar de enquetes como essa que resultou no vídeo de hoje. Eu tinha pedido se a galera queria ver a respeito das novidades aí da MIUI 10 e o pessoal respondeu que sim. Então vem junto comigo aqui numa comparação para você entender o que tem de novo entre a MIUI 9 e a 10. Bom galera, estamos com dois smartphones da Xiaomi aqui. Esse aqui é o Mi Note 3 que já está com a MIUI 10. Esse aqui é o Xiaomi Mi Max 2 que está com a MIUI 9 ainda e provavelmente receberá aí uma atualização. Logo de cara você consegue perceber a diferença no formato dos ícones da câmera aqui, por exemplo, do YouTube. Eles receberam um shape um pouco diferente e os próprios indicadores de que existe uma notificação, como aqui do YouTube, né? Você consegue ver claramente que tem uma certa diferença. A versão nova da MIUI parece que promove uma interface um pouco mais clean e mais espaçada, especialmente em telas menores. A tela de bloqueio de ambos continua igual, basicamente, né? A gente tem aqui a mesma tipo de configuração. Porém, uma grande diferença que se vê agora quando você puxa aqui, faz esse gesto aqui de cima para baixo para puxar a área de notificações, enfim, né? O que você vê? Tem uma grande diferença com muito mais blur aqui na MIUI 10, né? Você consegue ver aqui o design aqui em cima e os elementos, eles estão muito mais redondos, arredondados também, seguindo o design mais recente do iPhone e também do Android. Eu sempre achei a MIUI meio que um híbrido entre os dois ambientes, né? Tanto do iOS quanto do Android e agora está mais do que nunca. Inclusive, aqui a parte onde você consegue tocar nas opções, padrões, né? De habilitar e desabilitar funções. E aqui, claramente, onde você tem o controle de brilho é inspirado no novo iPhone, né? Você tem uma barra mais larga e tal do que aqui. Uma das novidades que nós temos na MIUI 10 é que quando você pressionar o botão do volume aqui, você vai poder ajustar, olha só, o volume aqui com o mesmo dedo. Ao contrário do que acontecia aqui na MIUI 9, onde você regula aqui o volume de uma forma um pouco mais tradicional. E aqui, claramente, onde você tem o controle de brilho. Uma outra novidade que você tem aqui junto com essa função é o controle dos perfis. Você pode deixar o seu celular no silencioso facilmente assim. Ou então, configurar o não perturbe ou uma contagem regressiva de quanto tempo ele vai ficar nesse não perturbe. Ou ainda, aqui você vai ter a opção de ajustar aqui o volume das notificações, o volume do seu despertador, o volume da mídia do celular. Tudo numa interface que lembra um pouco mais as novas versões do iOS, não é verdade? Focando especificamente aqui na MIUI 10 agora, você vai encontrar dentro do aplicativo segurança uma opção nova e interessante. Que é essa opção aqui embaixo de otimizar jogos, que antes não estava presente também. Aqui vai aparecer provavelmente os seus games principais que você instalou, que o celular, que o smartphone já reconhece como jogos. E aqui em configurações você tem uma série de opções que você pode ajustar para otimizar ele antes de iniciar. Como, por exemplo, limpar a memória do celular antes de iniciar um game, por exemplo. Além disso, você tem outras configurações que podem ser úteis, especialmente se você gosta de jogar. Como, por exemplo, colocar o smartphone no modo não perturbe, onde ele não vai receber notificações na tela ou receber chamadas. Que é uma coisa bem interessante. Galera, essas são algumas das novidades principais e mais interessantes que eu encontrei aqui na MIUI. Claro que existem outros pequenos detalhes, como, por exemplo, agora mudou a tela que aparece quando você arrasta de baixo para cima. Você tem as opções de configurar em telas, em smartphones que não tem os botões físicos aqui embaixo. Você pode configurar se você quer navegar por gestos ou se você quer navegar pelos botões virtuais também. E ficou bem bacana. A base do Android não mudou com a MIUI 10 nesse smartphone aqui. Continua o Android 7, o que não é necessariamente ruim. Mas também indica que muito provavelmente não teremos atualização para o Android 9, já que nem para o 8 ainda chegou essa atualização. Aqui na descrição eu vou deixar links onde você pode acessar a lista de compatibilidade com os smartphones da Xiaomi que deverão receber a MIUI 10, caso você esteja em dúvida. Se esse conteúdo aqui foi útil para você, matou algumas das suas curiosidades e deu para você ter uma noção do que te aguarda nos próximos smartphones da Xiaomi, não saia daqui sem deixar o seu like e se inscreva no canal para receber próximos vídeos como esse aqui. Até uma próxima, valeu e falou!